Oi amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram na capa do vídeo, nós viemos para Portugal. Essa viagem tão esperada. Quem já acompanha aqui há um tempo sabe que a gente morava nos Estados Unidos. Resolvemos voltar para o Brasil. E antes de decidirmos voltar para o Brasil, já tínhamos em mente vir para Portugal. Decidimos só passar um ano no Brasil e vir para cá. E acabamos de chegar. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou mostrar aqui todo o passo a passo, desde a gente saindo lá do Brasil. Primeiro capítulo desse novo ciclo. E eu espero vocês aqui comigo. Meus ajudantes aqui, viu? Duas malinhas, está chegando mais daqui a pouco. Obrigada, meus ajudantes. Nós vamos agora embalar aqui a mala, no aeroporto mesmo. As outras nós embalamos em casa. Só que aí ficou essa, para ser embalada aqui. Ela é de couro, então já impede de arranhar, né? Entre outras coisas, entre abrirem e tudo. Bem, agora que eu soube o preço, viu? Quase cai para trás. R$ 120,00 para embalar essa mala. R$ 120,00. Então, se vocês puderem embalar em casa. Ainda bem que só ficou essa. As outras a gente embalou em casa mesmo. É de grande importância filmar as bagagens. O modelo, o peso, o estado de conservação. Porque se houver algum extravio, você tem provas para recorrer. E chegou a hora da tão sofrida despedida. Aquele momento que o coração aperta, o corpo começa a ficar trêmulo. E a ficha começa a cair. É mais um até logo. É mais uma despedida. Quando me perguntam se eu já acostumei. Não, eu não acostumei. E eu acredito que nunca vou me acostumar. Morar fora é sempre estar pela metade. Você sempre vai ter o coração apertado. O pensamento de, e se eu estivesse lá? E tudo que eu estou perdendo? As crianças vão crescer rápido. Eu não estarei nos casamentos dos amigos. Não estarei nos Natal, Ano Novo, Aniversário. E no meu próprio aniversário também não vão estar essas pessoas queridas. Mas eu sigo confiando em Deus. E pedindo para Ele que o próximo encontro não demore muito. Agora vamos juntos rumo ao próximo sonho. Chegou a nossa comida aqui. Veio o purê, né? Tem a opção de carne e peixe. É um purêzinho com carne. Refri, aqui é uma sobremesa, aqui é um mousse. Vai vir uma saladinha, azeite, pão e aqui uma nata para passar no pão. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E está parecendo bem bom, viu? A cara é boa. Essa comida estava muito saborosa. Eu ainda no final coloquei purê de carne dentro do pão com manteiga e tudo. Estava perfeito. Resolvi filmar o banheiro para vocês. Como vocês podem ver, um espaço não tão grande, não tão pequeno. Um espaço ok. Não joga papel higiênico no vaso, que é proibido, certo? Tem sempre o lado do vaso, um local para você colocar o papel sujo. Onde está escrito PUSH, é para você empurrar e colocar o papel sujo que você secar suas mãos. Pela manhã, já chegando em Lisboa, serviram um cafezinho da manhã, que estava muito saboroso. O sanduichinho e o bolinho perfeito. O café estava frio, eles não serviram, mas eu pedi e eles trouxeram. No monitor, você pode verificar a distância que falta para você chegar no destino final. Tem também a opção de mapa infantil, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que tem uns animaizinhos. Achei bem interessante, muito bacana. No seu monitor, você vai poder escolher o idioma que você quer assistir filmes e séries. É bem tranquilo de mexer. O seu fone pode estar em cima do seu travesseiro e do seu lençol, que vai estar no saquinho, no seu assento. Preste atenção para ele não cair. Se cair, você pede outro. Quando saímos do avião, pegamos o ônibus de um aeroporto mesmo, que nos levou para o local de fazer a imigração. Já passamos da imigração e agora estamos vendo aqui o nosso portão, o nosso voo, o número do voo, só que só vai atualizar de 11 e 15. Agora é 10 e 19. Chegamos em Lisboa, já passamos pela imigração. Foi super tranquilo. Nós viemos com bicho de trabalho, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando isso para vocês. e agora são 10 horas, 10 e 15, e nosso voo está marcado para 11 e 15, porém ainda não apareceu qual é o portão. Nós olhamos nas telinhas que ficam por todo o aeroporto, mas ainda não saiu o número do nosso portão. Então, estamos esperando 11 horas para a gente ver isso. Aqui é onde eu fico doida, viu, minha gente? Olha aqui os varovos aqui. Ai, meu Deus, que lindo. Você vê, não é tão caro, né? Aqui é 108 reais, ó, euros, 135, 108 euros. No Brasil, o sangue de Jesus tem poder. Olha essa pulseira, meu Deus, eu tô louca. Quero trabalhar logo para comprar minhas coisinhas. O que eu estou usando é esse aqui, ó, que eu tenho. Esse de coração. Muito linda, gente. Tô louca. Estou louca. Trabalhar, né, gente? Trabalhar para comprar as coisinhas. Eu ri agora, viu, gente? Foi engraçado. Eu pedi dois cafés pequenos no McDonald's. E eu achei que café pequeno ia ser isso aqui, né? Café pequeno do McDonald's é disso aqui. Só que aqui em Portugal tem vários tipos de café, né? Com vários nomes. E aí, ó, o meu café pequeno. Não é pequeno, não. É mini. É mini. Quando eu vi, e ainda não vem nem pela metade, viu, ó? Vem menos da metade. Foi 2,60. Dois cafés. 2,60. Aí eu disse, eu não vou nem pedir água, né? Pra economizar. Vou pedir dentro do fogo. E vou comer esse café junto com o bolinho do café que foi servido no avião, né? Que eu não comi. Comi só o sanduíche. Então, vou só melar a boca com esse café, né? Porque só dá pro cheiro. Não tem até a boca aqui. Era esperado a gente ficar 4 horas lá em Lisboa, esperando o nosso voo aqui para o porto. Mas ele foi adiantado e ficamos só 2 horas lá. Então vocês ficam espertos com isso, para não colocar as suas conexões com intervalo muito curto. Porque você vai fazer imigração, você vai procurar o seu portão para o próximo voo. Então deixe um espaço, porque eram 4 horas de diferença, porém anteciparam, ficou só 2 horas. Então assim, 2 horas foi folgado, foi tranquilo, mas eu acredito que se fosse 1 hora seria muito corrido. Então quando vocês forem comprar a passagem também, lembra disso para ter espaço. Gente, estou cansada de andar, estou cansada. Nossas passagens davam direito a duas malas, cada uma uma passagem. E a gente teve que despachar uma a mais, que custou R$ 1.000. Ou seja, se vocês forem despachar a mala, a nossa foi R$ 1.000. Vocês têm uma base aí, né? Deve mudar de acordo com a passagem. Mas pagamos isso. Vamos agora buscar elas na esteira. Ai, estou cansada, gente. Estou cansada, preciso de café. Eu, sem tomar café, eu durmo. Entro num avião de Lisboa para cá, para o porto. Foi 30 minutos, 35 minutos. Vim dormindo, mas foi um voo bem tranquilo. E vamos agora na esteira pegar as malas. Pegamos esse carrinho aqui para facilitar a nossa vida. Para levarmos até o carro. Nós contratamos uma pessoa para vir nos buscar, né? O transfer. Então, ele pega a gente aqui no aeroporto e nos leva até em casa. Passamos um perrenguinho agora na alfândega, viu? Um perrenguinho que faz parte. Pessoal, nós acabamos de passar pela alfândega aqui no aeroporto do porto. E fomos parados. Acho que chamou a atenção a quantidade de malas que a gente estava trazendo. E nós fomos parados e ele questionou qual é a finalidade da viagem. Nós dissemos que a gente estava vindo morar e trabalhar aqui. E ele perguntou se era mudança. A gente disse que sim. E perguntou o que trazia dentro das malas. Se era apenas roupas ou outras coisas. Eu falei que a gente estava trazendo, na maioria, roupas. E também alguns eletrônicos por causa do nosso canal, né? Que nós temos câmera, nós temos drone, nós temos câmera fotográfica, GoPro. Então, eles pediram para inspecionar tudo isso. O meu videogame também. Mas aí, nossos computadores. E viram que perguntou quanto tempo de uso já tinha. Nós falamos que tinha mais de dois anos. Então, eles comprovaram o estado de uso. Que realmente aparenta ter mais de dois anos. E nos liberou. Diz que estava tudo certo e que não precisava de nada. Diz que caso os nossos equipamentos tivessem menos de seis meses de uso. Nós iríamos ter que pagar o imposto para a União Europeia. Eu acho que o que convenceu ele de que estava tudo certo. Mais do que o estado de uso. Foi que eu tinha, por um acaso. Uma nota dentro da bolsa da minha câmera. Que lá comprovava que eu tinha comprado nos Estados Unidos. E que tinha mais de dois anos. Aí, ele liberou. Ele disse que está tudo certo. E ele falou essa questão dos seis meses de ter a nota. É que você tem que imprimir, né? Pedir um documento. Uma declaração consulado para você poder trazer sua bagagem. Com certificados eletrônicos. E isso é regra na Europa. Nós realmente não sabíamos. E graças a Deus não tinha nada assim. Com menos de dois anos, realmente. Então, nos liberaram por isso. E viram que a quantidade era como se fosse um para cada um, né? Tipo, a gente tinha duas câmeras. Mas é como se fosse um para cada um. Dois notebooks. Então, é um de cada um. Aí, está ok ainda. Agora, se vinha uma pessoa com excesso de coisas. Além de menos de seis meses. Se vinha com dois, três. Dois, três computadores. Três celulares. Aí, já complica, então, para ser que eles confisquem as suas coisas, né? Fiquem espertos, então, nesse fator. Vou me despedir de vocês aqui do quarto do nosso apartamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou amando a cidade. O apartamento nem se fala o quanto eu estou apaixonada. Vou gravar para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.